Olá, o presidente em exercício Michel Temer inaugura hoje a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O novo trecho vai facilitar a vida de quem precisa se deslocar da Barra da Tijuca para o centro da cidade. O presidente em exercício Michel Temer, acompanhado do ministro da Fazenda Henrique Meirelles, do esporte Leonardo Pisciani, do governador do Rio Pesão e do prefeito da cidade Eduardo Paes, acompanharam no Rio de Janeiro a inauguração da linha 4 do metrô que vai ligar o centro da cidade à Barra da Tijuca. A inauguração começou pelo trecho em Ipanema, onde as autoridades embarcaram até a estação Jardim Oceânico na Barra da Tijuca. Jardim Oceânico na Barra da Tijuca.